Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor de Slides História Digital, e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um produto que estamos lançando, que são os mais de 200 quizzes de história em slide, para que você possa usar tanto em aulas presenciais, como aulas remotas e também aulas híbridas. Lembrando que esse material faz parte de um compromisso meu para diminuir o seu tempo de trabalho, através de recursos variados que vão enriquecer as suas aulas e aumentar o seu tempo livre, que é muito importante, já que nós professores utilizamos muito tempo para preparar aulas. Então eu estou preparando esse material para vocês. Então é isso, vamos lá. Esse material é todo, todo, todo conectado com todos os outros materiais que já produzimos e disponibilizamos na loja do História Digital. Então, todas as aulas, mais de 65 aulas, de História Geral e de História do Brasil, tem os quizzes. E vocês vão perceber, como eu vou mostrar mais adiante, que esses quizzes, eles vêm em três formatos diferentes, de maneira que vocês podem usar de maneira variada aí nas aulas de vocês. Bom, essa aqui é a lista. É a lista que a gente já apresentou na nossa apostila completa de História, nas nossas aulas de História em mais de 750 slides e as nossas aulas de História resumidas em apenas um slide. Então vamos lá, vamos em frente. Aqui nós temos um quiz específico da Era Vargas, que foi o período entre 1930 e 1945 que o Getúlio Vargas esteve no poder pela primeira vez. Então, nós pegamos vários aspectos da Era Vargas e abordamos, dividimos esses aspectos para montar os quizzes. Todos esses quizzes, eles são montados no conjunto de termo e definição que está nos produtos, na apostila completa, nas aulas em slide, em negrito, que vocês conseguem identificar ali. E vocês podem testar esse conhecimento dos alunos a partir dali. Pessoal, fiquem atentos aqui nesses termos em negrito, que eles podem ser testados mais adiante. É o que ocorre aqui neste caso. Esse modelo aqui é um quiz de múltipla escolha. Então nós temos o que é o estado novo, o estado novo dentro da Era Vargas, e três opções, porque como é um quiz, eu coloquei apenas três opções para não ficar muito extenso, muito cansativo e ou muito poluído. Então a letra A, período da Era Vargas que durou de 1938 a 1945. Eu vou me deter só na primeira frase, tá gente? Para não ficar muito extenso. Letra B, período da Era Vargas que durou de 1934 a 1938. Letra C, período da Era Vargas que durou de 1930 a 1934. Então você como professor pode ter dado essa aula, ter trabalhado esse assunto do estado novo, e agora você vai testar o conhecimento dos alunos. Então, não é nem a letra B, porque 1934 a 1938 foi o período constitucional. De maneira que se o aluno escolher essa alternativa, olha o que que acontece. Fica em vermelho e aparece um barulhinho de bomba. Não é o período que durou de 1930 a 1934, porque esse período é conhecido como governo provisório, depois da tomada de poder por Vargas em 1930. Se o aluno escolher esta alternativa, Errado também, o que nos leva a alternativa correta, letra A. Se clica na alternativa correta, ou na opção correta, bate palminha e fica verde. A referência da alternativa correta. Esse modelo aqui é o modelo de preencher lacuna. Então, você tem um termo que a gente não sabe ainda, e nós temos a definição, e o aluno vai ter que descobrir, dentre três opções, qual o termo correto. Então, aqui, tracinho, a lacuna preencher. Foi a aliança política contra o candidato paulista Júlio Prestes. Nas eleições de 1930, tinha Getúlio Vargas como candidato a presidente ou pessoa como risco. Bom, veja, a partir do momento que você tem três opções, você como professor pode usar esses quiz até como uma recapitulação. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ação integralista brasileira não é, porque os integralistas foram um grupo de natureza fascista, que inicialmente tiveram uma certa simpatia do Vargas, mas, a partir de 1938, com o Estado Novo, o Vargas basicamente rompe com os integralistas de Plínio Salgado. Então, se o aluno escolher essa alternativa, não, errado. A Aliança Nacional Libertadora tem a ver com os grupos comunistas no país, que criaram o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e depois eles vão tentar, inclusive, um golpe chamado Intentona Comunista, em novembro de 1926, que não é também. O que nos leva à Aliança Liberal, em que Getúlio Vargas criou uma chapa junto com João Pessoa, que era o seu vice, candidato a vice-presidente. Vamos para o terceiro modelo. O terceiro modelo também é aquele clássico verdadeiro ou falso. Então, nós temos um termo sublinhado e um conceito, mas o termo pode não corresponder ao conceito, o que nos leva a uma alternativa falsa, por exemplo. Então, vamos ver. Revolução Constitucionalista foi a rebelião comunista que ocorreu em novembro de 1935, com o objetivo de derrubar o governo de Getúlio Vargas. Não! Essa rebelião comunista, como eu tinha comentado anteriormente, foi a Intentona Comunista. Revolução Constitucionalista foi uma revolução que ocorreu em São Paulo, em 1932, que tratava o Getúlio Vargas como um ditador. Então, neste caso, essa relação é falsa. Se o aluno ou aluna escolher verdadeiro, se escolher falso, bate o caminho, acertou. Vocês estão vendo? Então, vocês podem usar esses modelos de quiz de todos os conteúdos de história do Brasil, todos os conteúdos de história geral, totalmente conectados com o material do História Digital, de maneira que vocês não vão precisar preparar uma aula para isso. A aula já está preparada. E vocês podem, inclusive, recapitular, contextualizar, retomar alguns pontos, a partir da resposta correta ou incorreta dos seus alunos. Está certo? Então, este é o nosso material, mais de 200 quizzes de história em slides para uso em aulas presenciais ou em aulas remônias.